E aí, chegada em esporte, belezeira? Ó, no vídeo de hoje a gente vai ver sobre... Bom, agora que você já viu aí um trechinho do vídeo e sabe sobre o que vamos falar, tá vendo essa fera aqui? E aí, Roger Federer, ele é o maior campeão do torneio que vamos falar agora no vídeo de hoje. O torneio mais antigo, mais tradicional e mais charmoso do circuito do tênis. Então, se você ainda não conhece muito sobre tênis ou é aquele cara que não curte muito sobre a modalidade, assista que você vai gostar, vai aprender e quem sabe daqui pra frente você não passa a curtir e assistir mais os jogos de tênis, hein? Então, bora ficar on, porque agora é esporte! Então, antes de começarmos, quero fazer um pedido especial pra você que está aí do outro lado nos assistindo. É algo simples e rápido. E sabe o que é? Clicar aqui embaixo e se inscrever no nosso canal. Várias pessoas assistem o conteúdo do nosso canal, mas não se inscreve. Então, eu te peço aí, você que curte, que está assistindo, não se esqueça, dê essa força, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, curta, compartilhe e deixe o seu comentário no final do vídeo. Pois assim vai estar nos ajudando e muito. Então, vamos pro vídeo! Bom, então, antes de iniciarmos o vídeo entrando no assunto principal, que é sobre o torneio de Wimbledon, lá em Londres, na Inglaterra, você que talvez não está muito por dentro de como funciona aí o circuito de tênis, você precisa entender o seguinte, que há vários tipos de campeonatos e modalidades que o tenista vai subindo até chegar em um ranking melhor, em competições melhores, que dá mais dinheiro e que dá mais ponto ao atleta. Então, para que você possa entender, quando um tenista, ele começa aí no circuito, ele sempre vai começar por baixo, pelos footers e pelos challengers. E o que são esses dois campeonatos? São os campeonatos meio que amadores, que o tenista inicia. Se ele tiver uma boa pontuação nos footers, ele vai para o challenger. E se tiver uma boa pontuação também neste campeonato, aí ele passa a ingressar nos ATP. E o que são os ATPs? Os ATPs, no caso, são os principais campeonatos aí do circuito mundial de tênis. Então, ao sair dos footers e dos challengers, os tenistas caminham para o ATP 250. E como o próprio nome diz, dá uma pontuação ao campeão de 250 pontos. Nessa modalidade não vemos muito tenista. Aqueles tenistas de melhor colocado, aqueles de mais nome, eles só participam de um campeonato 250, um ATP 250, muito raro, se às vezes receber um convite de um patrocinador para, através da imagem daquele tenista, fazer com que aquela competição ganhe mais prestígio. Então, normalmente, os tenistas grandes participam muito raramente de um ATP 250. Após o ATP 250, vem o ATP 500, que, como o próprio nome diz, dá 500 pontos ao campeão, ao tenista campeão dessa modalidade. E da mesma forma que os grandes tenistas participam pouco do ATP 250, do ATP 500, da mesma forma. Também só aparece ali algum grande tenista, às vezes, para patrocínio, imagem da competição, para alavancar ali o prestígio da competição. E após o ATP 500, passa, então, a ter os grandes campeonatos de tênis. A partir daí, entram os Master 1000, que dá mil pontos ao campeão de cada torneio. E dos Master 1000, tem vários campeonatos em Madrid, em Paris, em Toronto, em Roma, em Indian Wells, que é considerado o maior Master 1000, considerado meio que um quinto Grand Slam do circuito do tênis. E, além do Master 1000, que dá os mil pontos, tem outro campeonato também que dá mil pontos, e é o ATP Finals. E o que vem a ser o Finals? É um campeonato, é como se fosse uma Copa, que ocorre sempre aí no final de cada temporada, onde os oito melhores ranqueados, os oito melhores tenistas do ranking, são divididos em duas chaves, todos jogam contra todos, e classificam ali os dois melhores de cada chave, para fazer aí semifinal e final, e ser o campeão do Finals. E, então, após os Master 1000 e ATP Finals, temos as quatro principais competições do tênis. E essas quatro competições são chamadas de Grand Slam, sendo divididas praticamente uma por trimestre no ano. A primeira é a do Australia Open, que é em quadra rápida. A segunda é na França, no Roland Garros, que é em quadra de Saibro. O terceiro é sobre o que vamos falar neste vídeo, o Wimbledon, que é em quadra de grama. E, por último, o West Open, no Estados Unidos, que também é em quadra rápida. Cada um desses vale 2 mil pontos aos seus campeões, e os que dão também a maior e grande premiação em dinheiro a cada tenista, que vai chegando, em cada fase ele ganha um valor, mas, no fim, ganha valores bem expressivos aí aos tornar campeão. Ah, e detalhe, além de todas essas competições que eu citei no circuito masculino, no circuito feminino também tem todas elas, mas com outro nome. No caso do circuito masculino, é o ATP. No caso do circuito feminino, o WTA. Então, para que você possa entender, no circuito feminino vai ter os Futures, os Challengers. Após isso, que no masculino seria o ATP 250, no feminino seria o WTA 125. No masculino, o ATP 500, no feminino seria o WTA International. E no masculino, que entra nos Masters 1000, no feminino seria o WTA Premier. Após isso, os grandes lãs seguem com a mesma nomenclatura e com o mesmo prestígio, tanto no masculino, como no feminino. E como vamos falar sobre o Imblod, temos que falar, lógico, de toda a história da competição. Competição essa, que você, fã de tênis, sabe muito bem. É a mais charmosa, a mais prestigiada por nós, público, torcedores, que curtimos assistir uma partida de tênis. E também a mais antiga, é o torneio mais antigo do circuito de tênis. Então, vamos falar de toda a história, das regras, mudanças de regras ao passar dos anos, os campeões, os grandes ídolos da competição. Então, nesse vídeo, vamos ver um pouquinho sobre tudo isso, de forma bem resumida, para que você possa entender. Então, para entendermos tudo sobre esse tema, vamos ter que voltar lá em 1875, onde foi a inauguração do All England Law Tennis and Cricket Club, que era um clube ali, que foi feito para a prática do tênis e do críquete. E a partir desse momento, os frequentadores, né, do clube, passaram a disputar tanto jogos de críquete como de tênis. E a prática do tênis foi aumentando. Tanto que, em dois anos após, em 1877, foi então planejado o primeiro campeonato de tênis, chamado o Wimbledon, o atual Grand Slam. Então, a partir daí, começou as disputas, era com uma regra totalmente diferente do que é hoje, né, algumas adaptações, algumas, um pouco diferente do que vemos atualmente. E o primeiro campeão dessa era, que era a era amadora, né, desse campeonato de tênis, o primeiro campeão foi o Spencer. Ele foi o primeiro a vencer aí o Grand Slam do tênis. E nessa primeira edição, onde Spencer Gore venceu o primeiro Grand Slam do tênis, mesmo que em amador, foi disputado com apenas 22 tenistas, hoje, bem diferente. São 128 atletas, né, que disputam esse Grand Slam. Mas, naquela época, foi feito com apenas 22. e, a partir daí, foi evoluindo para que, em 1979, tivesse a primeira, primeira disputa de duplas, de duplas masculinas. E, logo após, em 1883, passou a contar também com a competição de simples feminino. E, em 1913, começou as duplas femininas e as duplas mistas. E, após a inclusão de todas as modalidades, masculino, feminino, duplas masculinas, duplas femininas e duplas mistas, o campeonato foi seguindo, se desenvolvendo, até o ano de 1967, onde se deu, aí, o fim da era amadora. E, a partir de 1968, deu início à era aberta. Ou seja, este campeonato passou a ser aberto aos tenistas profissionais disputarem a competição. E, como já disse anteriormente, esse Grand Slam é disputado em quadras de grama. E tem uma curiosidade que você, que, às vezes, assiste tênis, talvez não saiba. Ou talvez saiba. E você, também, que nem acompanha tênis, vai descobrir. Por que o campeonato, o torneio de Wimbledon, é o único que todos os tenistas jogam? Tudo de branco. Se você for analisar em outras competições de tênis, o pessoal joga com roupas coloridas, acessórios coloridos, tênis coloridos. Mas, e o Wimbledon é diferente. Os tenistas jogam com tudo de branco. Tênis branco, meia branca, acessórios brancos, roupas brancas, e qualquer detalhe colorido nas roupas ali, nos acessórios dos tenistas, são mínimos. Às vezes, vai aparecer ali a marca da roupa que o jogador utiliza, conforme é patrocinado. Então, você vai ver ali poucas coisas que fogem do branco. E por que que todo mundo lá joga de branco? Bom, o Wimbledon tem essa tradição porque, como já disse, foi o campeonato mais antigo do tênis. E nessa época, apenas ali a elite disputava esse tipo de competição, essa prática esportiva. e nessa época, se o pessoal usasse roupas brancas, aparecia menos o suor, se destacava menos o suor dos praticantes enquanto disputavam ali os jogos. E com isso, essa tradição ficou. O que era ali um motivo para que antigamente a nobreza não tivesse ali todo mundo suado usando aquela roupa, com o passar do tempo, acabou virando mais uma tradição mesmo. Hoje não tem nada a ver com o suor, mas foi implantado naquela ocasião por causa disso. Para a nobreza não usar roupas coloridas que destacassem mais o suor. No branco, o suor destaca menos. E a partir disso, virou a tradição que é hoje. No Wimbledon, todos os tenistas jogam de branco. E essa é uma tradição que se mantém e que eu acho muito bacana. O campeonato, como ele é o mais tradicional, o mais charmoso, ele tem que ser diferente também. Além de ter a diferença que é a quadra de grama, que eu acho fantástico, também tem esse... tem esse charme, vamos dizer assim, de todos os tenistas usarem sempre roupas e acessórios tudo branco. Bom, mas e aí você vai me perguntar, mas tá, mas como que funciona então o torneio de Wimbledon? O torneio de Wimbledon é o seguinte, hoje atualmente quanto com 128 tenistas do ranking, tanto feminino como masculino. E é definida a participação desses 128 tenistas de acordo com o ranking, tanto na ATP, no masculino, como na WTA, no feminino. E às vezes tem uma exceção, às vezes algum tenista que foi convidado, participou de uma edição anterior, que hoje não está entre os 128 melhores melhores tenistas, mas que teve uma participação boa na última edição. Um exemplo, às vezes no ano anterior, o tenista de número 128 do ranking disputou a competição e foi bem, ele avançou as fases iniciais e foi até as oitavas, quartas de final. E na edição do ano que vem, esse tenista infelizmente nos outros campeonatos não teve um desempenho legal e não está entre os 128 melhores, talvez ele esteja em 135 do ranking. Só que como na última edição de Wimbledon ele teve uma participação bacana, boa, foi bem colocado, ele recebe o convite para participar da competição devido ao seu último desempenho e não devido ao seu ranking. Então funciona dessa maneira. E no caso das regras do tênis, no Grandes Lã ele é diferente em todos os Grandes Lãs, tá? Quando se trata de Master Meal e os outros campeonatos abaixo são sempre ali o tenista que vem ser dois sets, ou seja, um melhor de três sets. De três sets quem vem ser dois primeiro avança, vence o jogo, é campeão. E já nos Grandes Lãs não, nos Grandes Lãs são melhores de cinco, ou seja, em cinco sets que tem para disputar, quem vem ser três primeiro vence a partida, vence o título, então o Grandes Lã ele é um campeonato aí que tem mais tempo de jogo, por assim se dizer. Bom, mas e sobre as regras do tênis? Para você que acompanha e assiste tênis, você sabe muito bem como funciona. Agora, para você que viu uma vez ou outra ou não entende muito, as regras do tênis não são complicadas, são fáceis, desde que você memorize aí como funciona a pontuação, que funciona da seguinte forma. Primeiro, temos a classificação de pontuação de games, ou seja, para o tênis ganhar a partida, ele tem que vencer, no caso aqui do Wimbledon, três sets. Para vencer os sets, ele tem que vencer os games, e cada game tem a sua pontuação. Então, a pontuação funciona da seguinte forma, para que o tênis ganhe um game, ele tem que fazer um ponto para somar 15, outro ponto para somar 30, outro ponto para chegar a 40, e a partir daí fechar o set, ou se tiver empatado, vai dividindo a vantagem entre um tenista e outro, até que o tenista que adquirir a vantagem e pontuar, adquira então a pontuação do game. Vencendo o game, para que se possa vencer o set, você precisa chegar até seis games, e em caso de empate, seis a seis, a decisão do tiebreak, para que possa ser dividido o game final e assim vencer o set. E dessa forma, quem vencer três sets primeiro, vence a partida. E dessa forma, seguiu até 2018, ou seja, quem ganhasse um set com a disputa do tiebreak, o outro set, e o outro, e o outro, e empatou, ficou dois a dois, no último decisivo set, ele funcionava da mesma forma como os sets anteriores. E qual que foi a alteração? Os quatro primeiros sets em caso de empate permaneciam da mesma forma. Só que, no último set, entrava o set tiebreak. E como funcionava esse set? Os tenistas iam jogando game a game, até que um tenista abrisse dois games de vantagem em relação ao outro tenista. E essa experiência acabou gerando no jogo mais demorado da história do tênis que durou oito horas e onze minutos. Na ocasião, o americano John Isner venceu o francês Nicolas Mahat por 70 a 68. Então, ou seja, foi um set que espichou demais a pontuação. E essa foi a partida mais demorada, mais longa da história da competição. Visto que aconteceu esse caso, no ano seguinte, eles mudaram um pouquinho a regra. Permaneceu com o quinto set, o set tie break, porém, a partir ali dos doze a doze, ou seja, a partir de doze games para cada lado, quem ganhasse o décimo terceiro game, que pontuasse o décimo terceiro game, era o vencedor da partida. E isso aconteceu exatamente em 2019, quando Novak Djokovic, campeão daquela edição, enfrentou Roger Federer. Ambos disputaram a partida e foram após o dois a dois na partida normal para o set tie break, que acabou empatado em doze a doze. E como aconteceu a alteração nesse ano, quem vencesse e fizesse o décimo terceiro game naquele set, se sagrava o vencedor e foi o que aconteceu. Novak Djokovic acabou sendo campeão após 4 horas e 57 minutos de disputa, ou seja, foi a final mais longa da história da competição. Bom, e depois de tudo isso que a gente acompanhou, a história da competição, formato da competição, período amador, período profissional, regras e algumas curiosidades como jogar tudo de branco, você me pergunta, fala, mas e aí a premiação, Marcelo, como é que funciona a premiação? É bacana? é gorda a premiação? Bom, então eu vou colocar na tela para que você possa acompanhar. A premiação de Wimbledon então funciona da seguinte maneira, os tenistas que jogam da primeira até a terceira rodada, o início da competição, ele ganha entre 48 a 115 mil libras, ou seja, de 327 mil a 785 mil reais. A partir das oitavas de final, ganha 181 mil libras, ou seja, 1,2 milhões de reais. Quarta de final, 300 mil libras, 2 milhões de reais. Semifinal, 465 mil libras, 3,1 milhões de reais. O vice-campeão, 900 mil libras, 6,1 milhões de reais. E o campeão, 1,7 milhões de libras, o que equivale a 11,6 milhões. E essa premiação do masculino é o mesmo valor da premiação também no feminino. E ao todo, contando com masculino, feminino, duplas, masculinas, femininas e mistas, na temporada passada, na última edição, em 2021, foi pago o equivalente a 35 milhões de libras, o que pra nós aqui seria algo em torno de 240 milhões de reais. Ou seja, é muita grana que a competição investe em premiação sobre seus atletas e respectivos campeões. E agora vamos falar sobre os campeões, os campeões e maiores ídolos da história de Wimbledon. Mas antes de chegar nos principais tenistas e nos maiores campeões, vamos falar se no Brasil teve algum campeão, algum tenista que conseguiu essa façanha, essa honra de vencer o Wimbledon? E teve sim, teve quatro nomes. O maior campeão, ou melhor, a maior campeã foi Maria Esther Bueno, que conseguiu vencer três edições no simples e mais cinco edições em duplas, ou seja, ela conseguiu vencer oito vezes o Wimbledon. Além dela, também teve o tenista brasileiro Marcelo Melo, que foi campeão de duplas ao lado do polonês Lukasz Kubot, que venceu também em 2017. Fora os tenistas profissionais, teve também conquistas de brasileiros nas categorias juvenis. E são eles, Orlando Luz e Marcelo Zorman foram campeões de duplas masculinas em 2014. Então, ou seja, no juvenil também teve uma dupla que conseguiu ser campeão de Wimbledon. Então, esses são os quatro brasileiros que conseguiram fazer história e vencer a competição. Bom, mas e aí? Agora que vimos os brasileiros que conseguiram vencer a competição, quais são os maiores tenistas que conseguiram ser campeões de Wimbledon? Vamos, então, primeiramente, falar sobre o lado feminino, onde a maior campeã foi Martina Navratilova que venceu por nove vezes o torneio de simples. E vou destacar nesse momento os campeões da era aberta, ou seja, da era profissional. Depois, eu vou colocar a relação com todos os campeões aí, nas eras tanto amadora como na era profissional. Então, depois de Navratilova, teve Steph Graf que conseguiu vencer sete títulos nesse período e Serena Williams, também para muitos aí, a maior tenista de todos os tempos, venceu sete títulos também. E não só Serena Williams, como também sua irmã Vênus Williams, que venceu em cinco oportunidades o aberto de Wimbledon. Então, vou deixar aí em tela também, para que você possa conferir todos os campeões de Wimbledon, tanto a partir de 68, como passou a contar com tenistas profissionais, como antes de 67, para trás, onde não contavam com tenistas profissionais no circuito. Bom, e agora que vimos quem foram as maiores campeãs e a maior campeã do lado feminino, vamos agora para o lado masculino, onde temos o maior campeão, ele mesmo, que eu mostrei aqui, no quadro aqui, no início do vídeo, Roger Feder, ele é o maior campeão, com oito títulos. Eu também vou fazer assim como fiz no feminino, vou colocar primeiro os maiores campeões da era profissional e depois todos os campeões junto com a era amadora. Em seguida, vem Pete Sampras com sete títulos, que na década de 90 dominou o torneio de forma absurda, Pete Sampras também é outro grande tenista da história do tênis. E agora, neste momento, com o título, Novak Djokovic venceu agora essa última edição do Grand Slam de Wimbledon e também chegou a sete títulos, tornando o segundo com mais conquistas ao lado de Sampras e apenas a um título de Roger Feder. Depois temos Bjorn Borg com cinco títulos, John McEnroe com três títulos e Boris Becker também com três títulos. Detalhe é que Rudy Laver conseguiu quatro títulos, dois na era amadora e dois na era aberta. E agora vamos ver a relação de todos os tenistas, é lógico, eu não vou colocar todos os campeões, mas todos, que tem mais que um título nessa relação de campeões de Wimbledon tanto na era amadora como na era profissional. E como falei antes, nos campeões, todos os campeões de Wimbledon, vemos que Djokovic venceu a última edição realizada agora há pouco e dessa temporada de 2022 vencendo Kirjus na final, Djokovic chegou ao seu sétimo título e tem de tudo para se sagrar o maior campeão da competição. Até porque dos tenistas em atividade jogando em alto nível, Djokovic é o principal campeão desse aberto de tênis e deve chegar, eu acredito que Djokovic deve no mínimo jogar mais uns três anos em alto nível, ou seja, teria três ainda edições de Wimbledon para jogar e deve no mínimo empatar com Federer e ficar ambos como os maiores campeões ou quem sabe até se tornar o maior campeão da história da competição no masculino. e se no masculino Novak Djokovic venceu seu sétimo título de Grand Slam no feminino houve uma estreante não só em Wimbledon como também em Grand Slans Helena Hibakina é a russa naturalizada kazakh que venceu seu terceiro título na carreira e pela primeira vez um Grand Slam e em Wimbledon então parabéns a Hibakina que fez uma excelente final vencendo de virada 11 a bur por 2 a 1 bom galera então vou ficando por aqui esse era o assunto que eu tinha para tratar quero trazer ainda mais assuntos sobre tênis como os maiores campeões sobre curiosidades sobre os três grandes tenistas da atualidade e pra mim sinceramente os três maiores tenistas da história como Novak Djokovic Roger Federer e Rafael Nadal por incrível que pareça os três que no meu ver são os três maiores tenistas da história estão jogando de forma paralela ambos ali sendo contemporâneos na história do tênis infelizmente por um lado porque se cada um tivesse vivido a sua era com certeza iam bater muitos recordes mas como estão contemporâneos vamos ver quem termina a carreira primeiro quem termina na frente essa corrida dessas três feras desses três monstros sagrados do tênis mas é isso galera vamos ficar então de olho no canal pra que você possa assistir o próximo vídeo não se esqueça de curtir compartilhar esse assunto com pessoas que você sabe que gosta de tênis ou quem gosta de esporte para que aprenda também sobre o tênis né e deixa seu comentário no final do vídeo pois vai ajudar muito o canal então fique ligado no próximo vídeo porque agora é esporte um abraço tênis 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 tênis